Olá, eu sou Maria Luiza Jobim e eu tô aqui para homenagear os agricultores e trabalhadores da terra e o ICA. Essa é uma composição minha e do Lucas Vasconcelos, chamada Casa Branca. Música Vem cheiro da cozinha e a panela começa a chiar A sopa de letrinha raspa o prato, não deixa esfriar Tudo o que lembro dos meus sonhos, o corretor... Música Música Música